A que ponto chegamos, né? O Vasco da Gama, o grande Vasco da Gama, né? Hoje, a gente, pra contratar jogadores, a gente vai com um pires na mão como se fosse pra pedir dinheiro pra CBF ou pra Rede Globo. Eu vou falar nesse vídeo aqui sobre a especulação do volante Michel. O volante Michel que joga no Grêmio, foi importante em alguns campeonatos, alguns títulos que o Grêmio ganhou, só que tem um histórico de lesão, estava encostado no clube, foi emprestado ao Fortaleza, depois teve que passar por uma cirurgia e o Vasco espera esse volante se recuperar de uma cirurgia pra ver se o Grêmio e o Renato Gaúcho não vão contar com ele pra temporada, que aí sim, depois de ser escanteado, o Vasco vai lá pegar a sobra, conversar com o jogador pra ver se rola uma possibilidade de um acerto ou uma redução salarial pra ele vir jogar no Vasco da Gama. E é isso que a gente virou, é isso que a gente tem que ver como negociação, uma marca gigante, uma marca como o Vasco da Gama, mendigando jogadores de clubes regionais e passando vergonha em seus torcedores, tá bom? Vou falar a respeito dessa contratação, ou possível contratação, e também sobre o Euriquinho que ontem defendeu aí o pai, ou a situação em que o primo dele pede na justiça um reparo financeiro, dizendo que trabalhou no clube e tem como provar na justiça. O Euriquinho falou, trata-se de uma mentira, uma canalice, uma vagabundagem. Depois da vinheta a gente vai falar sobre esses dois assuntos e sobre o advogado do Paulo Altuori, na penhora milionária do Vasco da Gama, que é o mesmo advogado do Moussa, que atrapalhou as eleições no clube de regatas Vasco da Gama. Vascaíno do Serra. Fala, galera Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes de Brasília, aqui do canal Vascaíno do Serrado, e trazendo mais um vídeo para o canal, contando, claro, com o seu joinha, esse seu like, que é fundamental para esse vídeo alcançar mais pessoas na plataforma do YouTube. Então não esquece de deixar o joinha, que é muito importante para o canal continuar crescendo, tá bom? Se você chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha. Tamo junto, tem o arroba Vascaíno do Serrado lá no Instagram, que a galera tá lá, sempre interagindo comigo, tão tentando chegar a 10 mil seguidores, com a sua presença, com a sua força, lá no Instagram também. Vamos tocar o barco, porque tem muito assunto para a gente falar, na verdade a gente tem três pautas aí para esse vídeo, e eu vou começar com essa que eu terminei aí na apresentação, que é a situação da penhora que o Vasco sofreu com relação à dívida com o Paulo Autuori, que esteve aí no Vasco na gestão do Roberto Dinamite. Você vê que é uma dívida antigassa, três gestões atrás, e aí uma dívida de 700 mil reais, que acabou sendo negligenciada, tanto na gestão do Dinamite, quanto na do Eurico, quanto na do Campello, que ninguém conseguiu honrar o compromisso, ou pagar, ou parcelar, ou fazer um acordo decente, a dívida de 700 mil reais, virou uma dívida milionária, uma dívida de 1 milhão e 700 mil reais, quase aí, ou a premiação da Copa do Brasil, e o Vasco está sendo penhorado, contas bloqueadas por causa dessa dívida. Até aí, nenhuma novidade, penhora no Vasco da Gama, dívidas antigas, irresponsabilidade, o que tem de novo nesse caso, e eu vi em um vídeo do Sérgio Maca, quem não conhece, vai lá, se inscreve no canal, do meu amigo Sérgio Maca, Maca Vascaíno, o que acontece, o Paulo Tuori, foi defendido na justiça, por um advogado, chamado Paulo César Salomão Filho, esse Paulo César Salomão Filho, é o mesmo advogado, do Faes Moussa, que era presidente da Assembleia Geral, e que judicializou, todo o processo eleitoral do Vasco, causando toda essa confusão jurídica, que virou a eleição do clube, então eu trouxe aqui, o advogado Sérgio Maca, para explicar para vocês, um pouco sobre, o que aconteceu nessa ação, e quem é o advogado, que está defendendo, o Paulo Tuori, nesse caso, na justiça, tá bom? Bom dia, meu amigo Tiago Fontes, Vascaíno do Cerrado, aqui quem fala, é o Sérgio Maca, do Maca Vasco, pois é, meus amigos, ficamos sabendo, durante a semana, de uma penhora milionária, movida pelo, ex-técnico, Paulo Autuori, em face do Vasco, num valor de 1 milhão e 700, aproximadamente, fui verificar, de onde veio a origem, deste contrato, desta dívida, e como não foi minha surpresa, ao ver, que o Sr. Paulo Autuori, está sendo defendido, por um escritório, denominado, Salomão, Caiuca e Abraão, quando eu fui ver, quem assina, é o nobre colega, calzídico, doutor Paulo César Salomão Filho, ele é sobrinho, de um ministro, do STJ, esse nome, é muito conhecido, e eu fui verificar, nos processos do Vasco, quando, para minha surpresa, este doutor, Paulo César, Salomão, também, é advogado, de nada mais, nada menos, do que o Sr. Falchene Jassos, o Moussa, o doutor Paulo César, defende o Moussa, nos processos, eleitorais, processos judiciais, envolvendo as eleições, do Vasco 2020, inclusive, a sua última petição, foi aquela, que se opôs, a um julgamento virtual, e teve que adiar, o julgamento, para o dia 6 de abril, dos imagens declaratórios, movidos pelo Levin Ciano, e o Roberto Monteiro, ou seja, para concluir, o doutor Paulo César, conhecido do Sr. Falchene Jassos, também sendo advogado, do Paulo Autuori, ou até brinquei, que tão conhecido, movimentou tanto processo, em face do Vasco, poderiam ter chegado, a algum acordo, a alguma conciliação, e evitar, esta penhora, mas assim, pelo visto, não foi feito, meus amigos, mas é muita coincidência, o advogado, o Falchene Jassos, ou Moussa, que defendia ele, nas eleições, do Vasco 2020, também, está executando, uma dívida milionária, através do Sr. Paulo Autuori, do Vasco, são as coisas, do nosso Vasco, muito obrigado, Tiago Fontes, um sucesso, e uma boa tarde, não se esqueça, de tomar o café da manhã, um abraço. Então está aí, meu amigo, Sérgio Maca, do canal Maca Vasco, se inscrevam lá, para dar uma moral, Vascaíno, ajuda Vascaíno, já tomei o café, estou indo agora, almoçar, já está na hora, do almoço, então vamos citar o vídeo aqui, a gente vai falar agora, a respeito do Euriquinho, ontem, eu postei um vídeo aqui, falando do primo dele, o Alexandre Miranda Brandão, ou Alexandre Brandão Miranda, que colocou o Vasco na justiça, alegando ter trabalhado no clube, nessas duas gestões, do Eurico Miranda, e do Alexandre Campeão, que na do Eurico, ele ganhava 7.200 reais, e na do Campeão 1.200, uma coisa que eu achei muito estranha, essa redução salarial, e esse cara trabalhando no Vasco, falei com algumas pessoas, que vivem, convivem, lá dentro do Vasco da Gama, principalmente na gestão do Alexandre Campeão, que falaram que nunca viu ele pular, enfim, fiz o vídeo, por quê? Porque foi dado no GE, porque há uma ação na justiça, então não falei nada demais, contei aí, sobre essa situação dele, está querendo 247 mil reais, do Vasco na justiça. Pois bem, depois do vídeo, mais tarde, o Euriquinho se pronunciou, e ele foi muito taxativo, quando disse, que esse cara nunca trabalhou, ou nunca foi funcionário do Vasco, nunca foi funcionário do clube, e falou também, que se colocou à disposição, do departamento jurídico do Vasco, para provar que o primo dele, está mentindo, inclusive ele usou palavras pesadas, como mentira, canalice, e vagabundagem, falou que esse cara, era primo dele, até o dia de ontem, pela manhã, que depois deixou, porque ele considera, que foi ali, uma forma de querer, se dar bem, ou ganhar dinheiro do Vasco, às custas, do pai do Euriquinho, e o Eurico Miranda, que já nem está mais aqui, não pode se defender, o Euriquinho fala, que o Eurico Miranda, tentou, e ajudou muito, esse cidadão, até onde pôde, até quando partiu, então, está aí, o motivo da revolta, do Euriquinho, e ele se colocou, à disposição, do Vasco da Gama, para provar, que esse cara, nunca trabalhou, no clube, está bom, então, está reparado, ou está contado, agora, a versão, do Euriquinho, a respeito, desse, é, cara, que está colocando o Vasco, do conselheiro, Alexandre, Brandão Miranda, que está colocando, o Vasco, na justiça, vamos para o próximo assunto, o próximo, e último assunto, foi aí, a surpresa, de, o Vasco está querendo, contratar, o Michael, o volante, de 1,83m, um cara alto, inclusive, no Fortaleza, o Rogério Sene, usou ele, como zagueiro também, que é um cara, que ajuda, é um jogador, que apoia muito, defensivamente, é interessante, é mais um jogador, que foi campeão da Série B, foi campeão da Série B, em 2016, ganhou a bola de prata, em 2017, quase que as mesmas premiações, do Vanderlei, foi um jogador interessante, mas vem de um histórico, de lesão, eu vi, numa página, chamada, site, é, portal do Grêmio, o seguinte, o volante convive com lesões, nos últimos anos, embora ele tenha sido, importante, em algumas conquistas, o período, no departamento médico, é decisivo, para pensar, na saída, do jogador, então, está aí, o posicionamento, de um portal, que fala do Grêmio, a respeito, do volante Michel, de 30 anos, que foi emprestado, ao Fortaleza, se lesionou, fez uma cirurgia, e o Vasco, pelo que eu ouvi, de alguns canais, o Vasco, aguarda, que esse jogador, se recupere, dessa lesão, e que o Grêmio, e o Renato Gaúcho, não queiram contar com ele, para a temporada, para ir sim, ele sobrado, escanteado, refugio, refugio sim, mais um voltando de cirurgia, mais um que não é pretendido, pelo clube, e o Vasco, tentar trazer o jogador, precisamos de um volante, mas a gente não precisa ser cachorro, a gente não precisa ser tão, humilhado, para ir implorar jogador, na porta dos outros, se tomaram o clube, se vieram com um projeto, tenham a capacidade, de usar a marca Vasco da Gama, para contratar jogadores, em viés de alta também, vamos parar com essa porra, de ficar trazendo um jogador, que está voltando de lesão, jogador que jogou bem, há 3, 4 anos atrás, porque isso agora, é bonitinho, por causa dos nomes, mas lá na frente, se não render, vai dar problema, e a gente pode, ficar aí, na série B, ou ter sérios problemas, até para cair, para uma série C, se esse time não encaixar, ficar dizendo, que o time está lindo, jogando contra times, de série D e C, é legal, quero ver contra o Flamengo, na quarta-feira, qual vai ser a atitude, desses jogadores em campo, tá bom? Torço, para que encaixe, não gosto, do perfil de contratação, do Vasco da Gama, de alguns, mas, torço para que esses jogadores, deem certo, no clube, tá bom? Grande abraço para vocês, hoje tem live, às 5 horas da tarde, espero aqui, para a gente falar, de Vasco da Gama, saudações Vascaínes.